Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo informações atualizadíssimas para você que está ligado com a gente. O governo federal confirma que vai usar o WhatsApp no auxílio de 600 reais e também da liberação do FGTS, o banco confirmou o bloqueio de centenas e milhares de contas devido à identificação de fraudes, inclusive já falei isso para você em vídeos anteriores, cerca de 3 milhões de contas estão bloqueadas e dentro dessas 3, mais de 3 milhões, pelo menos 1 milhão e meio desses são contas honestas e trabalhadores de mães e pais de famílias e precisarão sim usar essa ferramenta pelo WhatsApp ou provavelmente, dependendo, poderá ter que ir presencialmente para fazer um novo cadastro e liberar aí a sua conta, tá? A partir de agora vou tratar sobre esse assunto, então preste atenção porque também tem gente que poderá querer se aproveitar e lançar um WhatsApp aí falso, então tem que ter muito cuidado, tá? Todos os detalhes, a partir de agora, aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Olá meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal de contas você é um vencedor. E aí, tá tudo bem com você? Como é que tá a sua família? Tá bem? Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, não é verdade? Essa é a proposta do nosso canal, informar e aqui tudo é 0800, traga as informações de forma gratuita, não cobro nada por isso. A única coisa que eu peço a você é a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, ó, dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, faz isso nesse momento, tá vendo aqui esse like, esse joinha? Dá uma moralzinha ao vídeo que está apenas começando, tá bom? Já aqui embaixo é pra você que está nos visitando pela primeira vez, tá vendo aqui esse nome inscrever-se nessa faixa vermelha? Tá destacado aí vermelho aqui embaixo, ó, clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, pra quê? Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Ó, tô confiando em você, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Olha gente, a Caixa Econômica Federal, confirmou que a partir, já nessa semana, né, hoje é uma sexta-feira, dia vinte e quatro de julho, parte das pessoas que enfrentam problemas pra acessar esse aplicativo Caixa Tem, poderá liberar o acesso enviando documentos pelo WhatsApp, é isso mesmo, trabalhadores relatam desde a semana passada ter recebido um aviso para comparecerem a uma agência da Caixa com documento de identidade pra comprovar que são realmente os titulares das contas e desbloquear os serviços do aplicativo. O banco também confirmou o bloqueio de centenas, de milhares de contas devido à identificação de fraudes. Apenas quem teve, presta atenção, hein, apenas quem teve o acesso bloqueado em razão de inconsistências cadastrais, poderá fazer o uso desse WhatsApp pra enviar documentos. Já quem teve o acesso bloqueado devido à suspeita de fraude, ou seja, cerca de 51%, continuará tendo que comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com documento de identificação RG e CPF, tá? Sobre os documentos via WhatsApp, de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 49% dessas pessoas que estão com acesso ao Caixa Tem, tá? Que tá bloqueado, apresentam inconsistências cadastrais, sem indícios de fraude. Então, hoje, sexta-feira, as pessoas que, hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, né? Portanto, hoje, as pessoas que estão com esse problema, se você tiver com esse problema, né, de acesso ao aplicativo Caixa Tem, você pode pedir o desbloqueio, tá? Vou repetir. A partir de hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, você que está enfrentando esse problema, você poderá acessar esse aplicativo Caixa Tem para pedir o desbloqueio. O próprio aplicativo vai dar as orientações sobre como enviar os documentos através do WhatsApp. Ainda segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, o envio desses documentos, o desbloqueio de todas as funções do Caixa Tem deve acontecer em até 24 horas. Inclusive, sobre a tentativa de golpes via WhatsApp, presta atenção a esse detalhe, tá? O presidente da Caixa, ele afirmou que as pessoas não devem acessar links enviados diretamente pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Apenas o link repassado dentro do próprio aplicativo, ou seja, o próprio Caixa Tem. É confiável para o envio de documentos particulares ao banco. Só nesse caso. Não vai nessa onda de, ah, alguém mandou um link para mim do WhatsApp, eu vou mandar por ele. Não, isso pode ser fraude. Isso é fraude. Então, vou repetir essa informação. O presidente Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal, ele afirmou que as pessoas não devem acessar links enviados diretamente pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Apenas o link repassado dentro do próprio aplicativo Caixa Tem, que é confiável para o envio de documentos particulares ao banco. Ele disse o seguinte, nenhum outro aplicativo tem validade para pedir documentos. O único aplicativo em que essa informação é válida é o Caixa Tem, aqui da Caixa Econômica Federal. É relevante isso para evitar qualquer envio de documentos dos clientes para a pessoa que não esteja efetivamente analisando a questão, ou seja, para evitar fraudes, taxas, tá certo? Nesse sentido. Então, caso você esteja enfrentando esse problema, use o aplicativo Caixa Tem, dando tudo certo, em até 24 horas a conta estará desbloqueada e, consequentemente, até valores retidos, que estão apresentando no saldo, que estão bloqueados, também poderão ser liberados para você, tá? Mais detalhes. Então, você acessa aí o site Caixa, o site Auxílio Emergencial, ou melhor, o site Consulta Auxílio, tá? O site Consulta Auxílio, para você obter mais informações. Também você pode ligar para o 121 via linha fixa. Algumas pessoas estão tendo dificuldades ligando pelo celular, então, recomendado é você usar uma linha fixa e ligar aí para o 121, se ainda persistir a dúvida. Tá bom? Tá certo? Então, nesses casos, o próprio aplicativo Caixa Tem vai fornecer aí pelo WhatsApp para você enviar a documentação. Você está perguntando, não, Alex, qual a documentação? O próprio aplicativo pergunta, o próprio aplicativo vai dirigir você para pedir qual tipo de documentação. Tá certo? Ele mesmo vai instruir você durante a operação. Tá bom, pessoal? Combinado? Muito bem. Ó, estou também lá no Instagram, tá? Se você quiser ser meu amigo lá no Instagram, vai lá, blog Alex Silva, Alex com X, tudo junto, blog Alex Silva. Inclusive, deixei mais de 300 vídeos, muita gente está tirando suas dúvidas lá, tá? Que está na minha lista de amigos no Instagram, vai lá, blog Alex Silva. Vou pedir uma coisa a você nesse momento. Compartilhe essa informação. Pega esse vídeo, copia, cola aí nos seus grupos que você participa, no WhatsApp, no Facebook, enfim, compartilhe essa informação porque tem muita gente enfrentando esse problema com valor retido, conta bloqueada, enfim, tá? Quero lembrar também que em alguns casos o próprio aplicativo não será suficiente para resolver esse desbloqueio, tá? Em alguns casos será necessário, sim, você se dirigir até a agência da Caixa presencialmente para resolver o problema. Lembre sempre de levar o RG e o CPF junto, tá? Para evitar dados viagens. Grande abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho e lembrar, se você já teve o desbloqueio da sua conta, comenta aqui, tá? Se você está com essa sua conta bloqueada, está o valor retido, comenta aqui também para a gente saber, tá? Algumas pessoas já me relataram que fizeram isso, já foram à Caixa, já resolveram. É bom comentar aqui também que já foi solucionado o caso, tá certo? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri